Trigueirinha Vem caminhar ao desafio, mas tomatinho, não dês um passo maldade, deixai-lhe traçado, já traçou o meu destino. Bato o fogo, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, aceita-me, se tu bater do coração, Bato o fogo, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, aceita-me, se tu bater do coração, A tira-me uma cantiga de amor, diga-me coisas do fogo, Duma cigana que amava, como eu gostava de ser amado. No trinar desta guitarra, tu é que fizeste a amarra que me prendeu, Que triste o fogo, afinal, tu é que fizeste o mal, e quem o paga sou eu. Bato o fogo, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, aceita-me, se tu bater do coração. Bato o fogo, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração. Bato o fogo, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração.